Uma aluna veio me pedir essa receita e eu me lembrei que eu estava com muita saudade dela, então resolvi dividir com vocês. É uma receita americana que é uma delícia. Vamos para a cozinha fazer sour cream! Na batedeira, coloque 200 ml de creme de leite fresco bem gelado, suco de meio limão e sal a gosto. Bata em velocidade máxima até dobrar de volume e ficar bastante aerado. Cuidado para não bater demais e virar manteiga. Agora é só colocar o sour cream em potinho, decorar com os temperos de sua preferência. Nós usamos pimenta do reino e orégano. Servir com torradinhas e manter em geladeira. E se tem receita mais fácil do que essa, desconheço. Gente, a textura desse sour cream é maravilhosa. Ele serve como base de alguns pratos da gastronomia americana e ele serve assim, como aperitivo para passar na torradinha e fica delicioso. Então faz aí na sua casa, conta para a gente, porque a gente vai adorar. E conta também da cidade ou do país que você está assistindo a gente, assistindo esse vídeo nesse momento, porque a gente adora saber. Aproveita antes de ir embora, deixa aquele like lindo. Se inscreve aqui no canal, porque é super importante para a gente. Olha a textura disso. Vou comer um pedacinho. Tchauzinho, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.